Fala galera do canal level 7L Gamer, vamos lá né para mais uma gameplay de God of War. Esse jogo aqui tá bombando aí no YouTube, tá todo mundo falando bem né. E o jogo cara tá assim, show de bola viu, desde já quero agradecer a todos né, por tá vendo esse vídeo, peço a todos também que se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho também e compartilhe o canal aí com seus amigos né, é muito importante e ajuda demais, vamos lá então para a gameplay então né. Oh 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 O que é isso? Achei que ia dar de cara com um troll embaixo da ponte. Você não está pronto para troll, garoto. Eu sei, é que... Isso é bem importante. Acho que não tem mais um objeto aqui. O que é isso? 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 Prociro aguardo! Cuidado, pai! Cuidado, pai! Cuidado, pai! Cuidado, pai! Cuidado, pai! o canal que agora vamos ver o que que vai acontecer toma isso aqui garoto acha que eu tenho medo você não é nada pra mim garoto olhe pra mim olhe pra mim garoto olhe pra mim conseguimos você não está pronto isso é sério eu achei o servo provei meu valor como não tô pronto nós vamos pra casa não fico doente há muito tempo eu consigo você não está pronto não quero ouvir sua voz coletar aqui tudo que tiver disponível também acho que não tem mais nada acho que é só isso mesmo vamos continuar vamos o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.